Olá pessoal como é que vocês estão tudo beleza eu sou Gilmar Leal Neste momento estou pilotando a motocicleta aqui na avenida Cuiabá Avenida Cuiabá conhecido como Avenida do Agrícola Estou aqui na cidade Alto Garças Mato Grosso Neste momento estou indo na captação de água Aqui no município de Alto Garças Vamos fazer uma filmagem lá Vamos observar como está a lagoa Como que está a lagoa não a represa Vamos ver 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 Meu amigo Eu sou o Rainer Veio de visualizar ali Para ele Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Pode ser chegando, hein, pessoal? 73 da Bateria 73 da Bateria 74 da Bateria 74 da Bateria 74 da Bateria 75 da Bateria Amém. 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 Amém.